Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vinicius Sub e vamos continuar com o Detonado de Mega Man 2. Hoje aqui a webcam tá um pouco mais afastada, porque no vídeo anterior já percebemos o nosso primeiro erro, né? Com essa webcam, que quem viu o meu vídeo lá sabe que ela é um pouco mais fechada do que a webcam anterior. Mas a qualidade eu acho que a gente não perdeu muito. Espero. Mas beleza, a gente vai aprendendo. Vamos lá para a nossa terceira fase, eu acho, não sei se a terceira é a quarta. E temos mais E-Tank rapaziada. Tô falando, é E-Tank infinito nessa porra aí, irmão. A gente vai usar o 1. Beleza. Não é uma boa estratégia ficar usando muito esse C aqui. Outra coisa, esse E-Tank, ele é... tu pode te perder se tu cair nesse buraquinho aqui. Mas eu acho que não é tão... É meio difícil cair no buraquinho, cara. Vamos lá. Eu vou gastar dois aqui, né? Não sei se vale a pena. E eu vou errar o pulo pra ficar vendo. Beleza. Sim, peguem pro C. Eu não lembro se já é nessa fase que a gente precisa do C, mas acredito que não. Ó, vamos, vamos. Vamos aqui, ó. Não. Nossa. Fui burro. Deveria ter esperado ele. Ah, tinha conseguido, ó. Só que eu não fui. Para ali, ó. De mexer na vida. Eu sei que eu tenho 7... Cara, eu fico com medo de ir, irmão. Eu não consigo. Ae, pouca. Bom, a gente tá com o C cheio. O 1 tem que estar pelo menos pela metade. E o resto, foda-se. Uh. Não preciso falar que é Rick's Kill isso aí, não, né? Não preciso falar que é Rick's Kill isso aí, não, né? Só vai pulando. Pulando. É, peixão metálico. Tu achou que eu não sabia que tu ia vir, rapaz? Aparece de novo aí. Hum? É, ele não morre com a nossa... Buster! Ele morre com a... Qual é a arma? A arma do vento? Eu não sei agora. Eu acho que é a do vento, cara. Putz, agora eu fiquei confuso, cara. Não é essa aqui... Não, é o Buberang, o Buberang. Agora eu lembrei. Buberang mata... Ué... Mata. Não me pergunte o porquê. Uh, qua... Ai, ai, ai! Super Meat Boy, pô! Já zerei esse jogo! Pelo amor de Deus! Muito Super Meat Boy isso aqui, né? Porra! Meu Deus! Não, Vinicius. Esse jogo foi lançado muito antes que Super Meat Boy. Não me diga. É, mas... Ai... Nossa, caguei! Nossa! Aqui eu tinha que ter pulado. Pô, demorei demais pra pular. Que isso, velho? Que que é isso, porra? Que que vai acontecer? Ah, esse boss é chato. Pô, já é o boss? Já tão rápido assim? Olha o boss. Vamos pular nele já? Ih! 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 Ai, tomei dano. Cuidado pra não cair, que se tu cair ele começa a lançar esses bichinhos aí. E não é interessante. O objetivo dele, na real, é fazer nós cair, né? Mas é um boss até que tranquilo. Só saber esquivar... Lítio. Nananananana, peraí! Tá no final! Lítio! Quase me matou, né? Me negam usar tanque nesse boss, Lítio. Nesse boss, não. Beleza, a gente tá com todas as nossas almas praticamente enchidas. Eu sei que você deve estar achando puta, mas tu não tá com um, dois ou três cheio. Totalmente cheio. Cara, não precisa ser totalmente cheio. Tem que ter meio termo dos três, poderemos dizer. E seguindo já, próxima fase, chegando bem perto do doutor. O Willy! E olha aqui, cara! O jogo te apresenta dois... Ahn... Como que se chama isso? Encher o especial grande. No início da fase, tu pensa o quê? O que que tu vai pensar? Não, mas... Se o jogo te obriga a usar armas especiais, ele vai te dar aqueles drops que até teve os parafusos nas outras fases, que tinha a fase que era semi-obrigatório, né? Porque a gente teve que usar o dois, teve que fazer algumas coisas lá nas outras fases. A maioria das vezes, o jogo te oferece os drops, que é os monstros vindo diversas vezes para você conseguir matar eles e conseguir encher as armas especiais. Porém, nessa fase vai ser um pouquinho diferente e a gente vai acompanhar no próximo vídeo. Uma das fases mais chatas, cara. Eu acho que todo mundo que chegou com Mega Man 2 achou essa fase chata pelo contexto todo dela. O início, o meio e o fim. Não tem. Então é isso aí. Nos vemos na continuação. E se prepare que essa fase vai ser o colapso do Vinícius Samba. Ou não. Não sei. Espero que não. Beleza. Abraço. Alô. Não se esqueça de ver os links na descrição, galera. Deixar o seu like e deixar o seu comentário. Eu sempre acabo esquecendo porque a gente está aqui sempre na dinamicidade de gravar os vídeos e tal. Mas eu sempre esqueço. Se você gostou, assistiu até o final, deixe seu like. Veja a lista de reprodução se você só está assistindo esse vídeo. Bem interessante aqui o nosso detonado. A gente tem muitos outros detonados aí no canal também. Beleza? Então é muito obrigado a você que está sempre acompanhando, comentando e deixando o seu like. E você também que só assiste também já ajuda pra caralho. Já dá views pra nós aqui. Beleza? Então é isso aí. Abraço. Falou.